Calorão em Manaus e que tal uma boa cerveja para refrescar? Aqui mostramos as cervejas artesanais. São cervejas com processo de produção diferenciado, tudo acompanhado de perto pelo mestre cervejeiro, com foco na qualidade e não na quantidade, respeitando o tempo de todo o processo. O período de fermentação e de maturação da cerveja artesanal acontece sem pressa, ou seja, não são adicionados produtos químicos para a aceleração da produção, que é feita de forma individualizada e não massificada, como ocorre no processo das cervejas industriais. E as novidades são muitas nesse mercado. Nós estamos lançando um chope com canela. Vamos testar, ver se a galera gosta, qualquer coisa já entra em linha também. E fora os estilos tradicionais que nós já temos. Cervejas belgas, nós temos cervejas inglesas, cervejas alemãs, enfim, é muita coisa para provar. Saborosas e marcantes, as cervejas artesanais são voltadas para atender as expectativas dos paladares mais exigentes. Tem uma qualidade maior por não levar ingredientes como conservantes e corantes. Quem prova, garante que a bebida é diferenciada. Gosto muito da parte de cervejas artesanais e eu acho que é principalmente caro disso, pela pureza dos ingredientes do processo. Isso é bem bacana. Para a produção de cerveja, seja ela industrializada ou artesanal, são necessários quatro ingredientes básicos. Água, lúpulo, malte e levedura. Esse shopping na Zona Centro-Sul de Manaus promoveu um festival de cervejas artesanais no fim de semana para que as pessoas pudessem conhecer e apreciar esse sabor. Mas ainda é possível encontrar essas cervejas diferenciadas. Nós temos várias operações, a gente tem vários parceiros, vários restaurantes para você vir consumir as nossas cervejas, consumir os nossos shops, fazer aquele happy hour com o amigo, fazer o happy hour com a família. Então você pode vir e ficar à vontade e apreciar o espaço. Para quem é um apreciador da bebida, vale a pena experimentar, com moderação, é claro.